Maria Clara IJP, quanto ganha este youtuber? Pessoal, indicação de vocês aqui, vamos falar hoje quanto ganha este canal da Maria Clara IJP Eu tô vendo aqui que é um canal gigante galera, tem mais de 33 milhões de inscritos Vamos dar uma olhada aqui na descrição Oi galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Então, eu sou Maria Clara, tenho 10 anos e meu irmão JP12 Aqui no nosso canal você encontrará não só vídeos divertidos, mas também úteis e educativos para crianças Olha que bacana Ajudando a entender a importância da família, da amizade e o apoio mútuo Aqui tem as redes sociais deles e é um agradecimento aqui Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e são inscritos no nosso canal Amamos vocês O canal se inscreveu em 2015 e já tem mais de 27 bilhões de visualizações É muita visualização galera, vamos ver aqui Eles postam vídeo em média a cada 6 dias Esse aqui, ela pegou 2.900.000 visualizações de um dia atrás E esse vídeo aqui de 7 dias, ela pegou 4.500.000 visualizações É muito vídeo Galera, esse canal aqui vai dar bastante visualização Deixa eu me inscrever aqui galera Já vou me inscrever, começar a seguir esse canal É, e se você também não é inscrito no meu canal, se inscreva aí pessoal Ou já deixa o like também, beleza? E se você gosta aqui do canal da Maria Clara, a gente já tá divulgando também Se inscreva lá no canal da Maria Clara Galera, o vídeo mais popular desse canal, tá aqui ó Teve 282 milhões de visualizações Esse aqui ó, de 4 anos atrás E depois aqui, em terceiro lugar tá esse Com 253 milhões de visualizações Tá, e o vídeo mais antigo O mais antigo é esse aqui ó Com 516 mil visualizações há 7 anos atrás Galera, olha Show de bola mesmo O canal aqui com 33 milhões de visualizações Vamos dar uma olhada na estatística do Youtube Já estamos aqui no canal deles Ó, é... Eles ganharam 600 mil assinantes nos últimos 30 dias O canal teve... Cresceu 100% Quer dizer, eles vinham ganhando em média 300 mil novos inscritos Ganharam 600 mil nos últimos 30 dias E... O canal em média ganha de 108 mil dólares por mês A 1 milhão e 700 dólares por mês O lucro estimado, tá E aqui o lucro anual está estimado entre 1 milhão e 300 a 20 milhões Mas a gente vai fazer por aqui, galera Ó, aqui é 20 milhões, tá Quando tem M é milhões, tá E quando tem o K é mil Então a gente vai fazer pelas visualizações dos últimos 30 dias Olha só, pessoal Então é um canal grande e ia pegar muitas visualizações Eles têm 435.371 milhões de visualizações Tá Subiu 44% nos últimos 30 dias visualizações Então vamos pegar esse número aqui, ó 435 Deixa eu voltar lá Que a memória tá 371.371 A gente coloca 3 zero Porque são milhões de visualizações Então como que o YouTube paga, pessoal? O YouTube paga cada mil visualizações Então a gente vai dividir por mil Vai dar aquele valor lá Peraí que eu errei alguma coisa Mas dividido por mil vai dar aquele valor que tá aqui Que aqui já tá dividido por Por mil Por cotas de mil, né 371 Tá Então como é que a gente vai fazer aqui, galera Até é difícil de fazer uma conta pro canal desse A gente vai pegar Vai fazer vezes o RPM Que eu tô recebendo no meu canal, tá Vou usar o meu canal como média de RPM Que é a receita por mil Que é o quanto o YouTube paga pro criador de conteúdo aqui na plataforma Então, olha só Eles ganham em média 348 mil dólares e 296, tá 348 mil dólares Se a gente for converter isso por real, ó A 5 reais e 25 Isso aqui tá em dólar, tá, galera? A gente vai fazer aqui, ó Vezes 5.25 Tá Vai dar esse valor aqui, ó É Peraí, galera Eu já me confundi aqui Vamos voltar de novo aqui Vamos pegar a estatística Porque é muita visualização 435.371 Ó 435.371 Ponto Acho que eu esqueci o ponto ali, galera 3, 7, 1 Certo? Que já está dividido por mil aqui Então a gente vai fazer vezes 0.80 Que é o RPM que eu recebo, tá Vai dar 348 mil Então se a gente fizer vezes o dólar Tá hoje 5,25 Olha, vai dar 1 milhão 828 mil reais, galera É isso mesmo 1 milhão 828 mil reais Isso aqui é o que eles ganham por mês Se você fizer aqui, tem os impostos aqui Menos 30%, tá? Ó Vai dar isso aqui, ó 1 milhão 279 mil por mês Eles estão ganhando por mês esse valor, galera Lembrando aqui, ó Que eles pegaram 435 milhões de visualizações Então é muitas visualizações, ó Quando tem esse M aqui, ó Significa que é milhões Fica até ruim da gente fazer a conta Mas em média o canal deles recebe Isso daqui por mês Galera, o canal que eu fiz até hoje É o canal que mais teve visualizações É o canal É... Da Ana Maria Da Maria Clara e JP, tá Pessoal Então é isso Hoje fizemos um vídeo aqui, ó Do canal da Maria Clara e JP Com mais de 33 milhões de Visualizações, tá É sobre conteúdo Infantil pra criançada É um canal bem bacana Então é isso aí, pessoal A gente vai ficando por aqui Desculpe os erros de português Mas aqui é só pra gente ter uma média De quantos canais ganha Aqui dentro da plataforma Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo